Jesus vai pro Egito, mas Deus vai com Jesus pro Egito Jesus vai pra Nazaré, mas Deus vai com Jesus pra Nazaré Sabe o que eu quero lhe dizer? Você entra no deserto e Deus entra contigo no deserto Você passa pela prova e Ele passa contigo pela prova Você é odiado e Ele continua do teu lado Você cai e Ele aparece pra te levantar Alguém fica unido e Ele se levanta pra ser teu juiz Aleluia Eu quero dizer algo aqui Deus tem um plano especial na tua vida Aleluia Aleluia O acusador pode até se levantar Mas Ele é o teu advogado E vou dizer mais Meus amigos podem embora, mas a Bíblia diz que Ele é o mais chegado que o irmão Ele não vai embora Ele fica contigo Quando você precisa dEle, Ele é amigo Aleluia Ele te ajuda Te conforta E a Bíblia, ela vai tão profunda que ela chega a dizer que pode uma mãe se esquecer de seu filho que amamentou Mas Ele todavia não se esquece de seus escolhidos Mais uma vez que eu vou repetir Pode uma mãe se esquecer do filho que amamentou Mas todavia o Senhor nosso Deus não se esquece de seus escolhidos Pode dizer mais uma vez Todavia o nosso Deus não se esquece de seus escolhidos Aleluia Aleluia Ah meu Deus do céu Quero entrar mais um pouco profundo aqui Você tem que entender algo nesta noite Quando alguém se levanta contra ti Esse alguém está se levantando contra o próprio Deus E se você não entendeu, eu vou na Bíblia Sagrada Zacarias capítulo 2, versículo 8, parte B Quem toca em voz está tocando na menina dos meus olhos Não entendeu, eu vou dizer mais uma vez Quem mexe contigo, mexe com ele Quem toca nos teus projetos, está tocando nos projetos dele Sabe por quê? Porque você é templo e moradia dele Porque você é propriedade dele Não entendeu, eu vou dizer mais uma vez Você é a obra exclusiva dele E se não entendeu, eu digo mais Você é a menina dos olhos de Deus Diga para o teu irmão, eu estou protegido Não, fica mais alto que eu não estou ouvindo Eu tenho proteção Diga mais uma vez Eu tenho proteção Ah, meu Deus do céu O teu inimigo não está sabendo Mas o teu Deus é a tua proteção Meu Deus do céu Ah, seu inimigo não sabe com o que ele está mexendo O teu inimigo está mexendo com o próprio Deus O teu inimigo está tocando em Deus O teu inimigo não sabe Mas é Deus quem cuida de você Já falei e repito de novo Para você não se esquecer Você é o projito dele Ele tem um plano especial para a tua vida Eu lembro que quando eu comecei meu ministério Ninguém acreditava no que Deus podia fazer comigo Ninguém acreditava que Deus poderia me usar Mas um dia Deus falou comigo e disse Tu és meu escolhido Tu és projeto meu Tu és joia rara E o que ele disse eu quero dizer para você nesta noite Tu és obra-prima dele Tu és pedra preciosa Joia rara Vaso precioso O roleiro te ama O roleiro gosta de você O roleiro te adora O roleiro quando ele é ti No deserto ele é o teu refúgio Na tua passada é a tua fortaleza Na tempestade ele é o teu refúgio Nas dificuldades ele é socorro e presente Na angústia ele não te desampara Porque ele é Deus 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 Oh meu Deus do céu Ah Jesus deixou pregar nesta noite Deus leva Jesus para o Egito Depois Jesus vai para nós